Meu nome é Annalise Cavazana Uda, tenho 6 anos, faço teatro, inglês, canto, balé, jazz, basquete e natação. Gosto muito de fazer teatro. Uma das minhas atividades preferidas é fazer teatro. E vocês vão se separar, eu sabia. Eu era a única da minha turma que ainda tinha pescado. Na verdade, a Camila também. Mas o pai trabalha no Japão, então não conta. Peraí, o papai vai sair de casa? E o escritório vai liberar quem você quer com ele. Não vai ser a Marina, né? Não acredito! Vocês têm ideia de o sofrimento que é ser sempre a última em tudo. Os brinquedos chegam sempre pra mim quebrados. As roupas chegam sempre ralhadas. Mas se isso é o meu destino, tudo bem que a Marina é a mais velha e tem que ir pro quarto novo. Isso não tem jeito. Mas acontece que vai ficar sozinha em um quarto enorme e eu vou continuar dividindo no quarto mesmo com a Paula. O melhor era ela ir pro escritório com a Paula e eu ficar no quarto sozinha. Maria, 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 eu preciso falar com você. Já sei! Vou te mostrar bem animada aqui em casa. Vou te chamar toda a galera do colégio e toda a vizinhança. Não pode faltar nenhuma coisa. Você é a festa de sorvete. Não pode faltar a telorinha colorida e uma música pirarima. Não pode faltar nenhuma coisa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.